E tamo de volta com mais Batemkaitos Eternal Wing and the Lost Ocean Vamos lá, vamos continuar aqui No episódio passado a gente deu uma explorada nesse lugar aqui Eu enchi minha vida ali, eu quero vir pra cá pra ver o que que tem Porque eu não olhei todo esse andar aqui Ou eu olhei ele todo e não me lembro Vamos lá Let's go Calas, cadê você Calas? Ah, aqui era um negócio de segurança né Eu acho que eu olhei todo esse lugar sim Eu só vou dar uma conferida desse lado aqui porque eu não me lembro Droga, vamos lutar Água, água Trevas Ih, carai Eu vou ficar sem dano com a Shelly, eu vou ter que matar aquele inimigo ali Vamos lá Luz Ih, rapaz Vou ter que usar trevas Vou ter que usar e... Vou ter que usar trevas aqui Caraca, fiquei sem recurso, cara Vamos lá Fogo Fogo Morreu Não morreu Ficou na merda, mas não morreu Morreu Morreu, 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 morreu Beleza Beleza, defende, defende Helmo da Fênix Caramba Olha isso Maluco O bicho deu uma... Eu vou morrer? Eita 400 Esse bicho é forte Soldier Kick Vamos curar aqui Aumento o ataque Cura Pronto Eu não vou ficar usando o Espelho do Oceano Ou Ocean Mirror Porque eu não sei se ele gasta Então eu não sei se vale a pena Vamos lá Porrada 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 Vai tomar dano de luz Só porque a luz é neutro Quer dizer É forte contra ele 800 Eu vou só Usar a maçã na Shelly Pronto Mantenha a vida dela alta Vai Tá, vamos lá Defende Defende Rapaz Rapaz Tomamos um dano forte aqui Ele deixou a gente confuso, cara Caramba Tomei o mesmo combo Esses inimigos são diferentes Dos que tem lá fora Eles não são os mesmos demônios Deixa eu ver Usa o Sha aqui nele As vezes é bom a gente Catar uns itens de cura E botar no inventário Porque O fato desses itens estarem Nos ajudando É muito bom Acho que esse cara morreu, hein 600 Morreu Cara Vou evitar lutar com esses inimigos aqui, galera São muito ignorantes Eu espero que nesse episódio A gente O que que é isso? Uma enguia Restaura a vida e aumenta o ataque Caramba, isso é muito útil Vamos lá Eu espero que nesse episódio aqui A gente não tenha problemas Em ficar preso na história Porque eu quero explorar Opa As armas que os imperiais usam aqui É um armário de Uniformes E tem alguma coisa escondida Olha Inferno Fist Cadê? O que que tem aqui? Opa Rapaz Isso é um arsenal Dragonfly Olha isso Bloodsword Essa arma é pro Kalas, né Porque ninguém usa espada Aqui no grupo Caramba Que armadura foi essa que eu catei aqui Essa tuba eu vou colocar aqui nele Ah, essa aqui é pra mulher, ó Uma Ifrit Suit Ou é pro Liud, né Eu vou equipar no Liud Deixa eu ver aqui Elmo A Engui eu vou deixar no Gibari Como item de cura, na moral Cura isso aqui Pronto Coloca essa Dragonfly nele também Parece ser um item bem poderoso Vamos lá Vamos voltar Será que isso seria Seria bom colocar ele aqui Na party Tá todo mundo no mesmo nível Vamos aqui Tira a Sabina e coloca o Mizuchi Acho que não Eu não gosto muito de usar o Mizuchi Sendo sincero Vamos colocar ele, vai Eu não gosto muito de usar o Mizuchi Mas vamos usar ele aqui Acho que o objetivo é subir, né Eu vim por aqui Então é pelo outro lado É pelo outro elevador que sobe Ué, não sobe por aqui não? Ô jogo troll Se não dá pra subir por aqui Então a gente desce por aqui E sobe pelo outro Provavelmente Deve ter um elevador correto, né Ah, aqui tem uma barreira É por aqui Essa luz não podemos passar Cuidado Vai se queimar se tocar nisso aí Isso é surpreendente Eu não achei que o sistema de segurança Ainda estava funcionando O sistema só pode ser desativado Na sala do quinto andar Vamos lá Eu sei como desativar Beleza, eu sei por onde vai então Vocês não vão andar não Pra eu poder passar? Eu acho que eu vou ter que... Opa Se é no quinto andar É pelo outro lado Ó Ah, foi aqui que a Shélia Parece que podemos pegar A essência da foto Vamos pegar Ok Esse não era o quarto do imperador? Ó lá a cama girando, doido É a cama do sexo? O que que tem aqui? Tem um cofre? Caraca, uma boneca bonitinha Caralho, doido Aquelas camas de sexo que giram Cama de motel Uma coroa de bolhas Uma coroa de bolhas Um cavalinho de madeira Com madeira nele Um patinho flutuando Parece que podemos pegar... Não, água estagnante? Não O que que tem aqui? Ahn... Tem luz vindo da janela Você sente que quer tomar um banho de sol aqui Ok, vamos vazar Caramba, que lugar bizarro, né? Tá, eu preciso ir pro quinto andar Desativar isso aqui Vamos lá Aquele era nos aposentos do imperador Se eu não me engano O que que essa boneca faz? Essa boneca que eu peguei Restaura HP Legal Ah, se eu usar essa boneca Ela vai acontecer alguma coisa O jogo falou Cuidado If you spoil her too much Ou seja Vai acontecer alguma coisa Se eu usar a boneca demais Então vamos deixar ela aqui Opa Vamos procurar o lugar Que precisa ativar a barreira Deve ser aqui Que desativa, né? Deve ser nesse negócio aqui De... Dos hologramas aqui Ou eu provavelmente Vou ter que ficar procurando um lugar Pra subir, né? Essa bola no meio Que monitora a segurança Ela monitora lá embaixo Mas ela não tá funcionando Por que a porta elétrica Tá funcionando? Hum... Talvez tenha alguma coisa Sendo feita Melodia Ah, é a melodia Que fez alguma coisa A lei de melodia, né? Se consertarmos essa máquina Vamos ser capazes De desativar a porta eletrônica Vamos reparar a máquina primeiro Ok, o que devemos fazer? Essa bola azul Era cheia de água Tá vazia Tem que encher com água Uai A gente tem água Qualquer água funciona A gente tem água aqui? A gente tem água estagnante E olha que eu nem peguei lá em cima Já tinha Uai Ah, tá faltando, velho Vamos colocar mais Não encheu? Caralho Tá faltando água Vamos lá buscar, então Eu já sei onde tem água, né? Vamos tirar os encounters Vamos buscar água Lá no lugar certo Vamos pegar Pegar mais água Lá no trono Lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, que legal Eu quero água Eu quero água Acho que eu vou pegar mais três Até encher, vai Beleza Volta Sobe aqui Beleza Vamos lá Enche com água Esse negócio aqui Se faltar Vou ficar muito puto Ah lá Mano Vamos lá Ah lá Encheu de água Ok Começou a funcionar A porta deve ser desativada agora Aê Desativou Ela abriu Vamos lá Eu vou lutar com os inimigos No meio do caminho Não aqui Eu vou lutar com os inimigos Lá na porta Vamos lá Vamos descer aqui Vamos lá Só pra gente ganhar um XP Esses inimigos tem um dano elemental diferente Porto Porrada Fogo de novo Defende Caramba Vou apanhar Caralho 220 Ele atacou antes do resto do grupo Cara Isso não é normal não Vamos lá Vento Só vento Só sobrou o vento Pra usar aqui Vamos lá Porrada Água 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 Vento Parece que o vento é neutro Morreu Beleza A água O ponto fraco dele Ótimo Os daqui de baixo São fracos contra a água 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 Hurricane Hurricane Vamos ver o dano Vai dar um dano maneiro 646 646 Ótimo Cara Vamos curar a mulher com a boneca O Mizuchi tá com deck ruim Ele tá com muito IEL Ele tem que ter mais skill de dano Ele tá com muito IEL Eita Se bufou Vamos lá Vento 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 Eu vou usar a habilidade Crona Não vou usar o Dragonfly Porque eu não quero gastar o Dragonfly Pum Esse cara tá boa Mestos Smash Tackle Ok Corredorzão grande Quem tá rindo Quem está aí Quem esse cara Parabéns por chegarem tão longe Mas eu temo que você não verá a lei de melodia tão cedo Você é o General Fadro Você estava com melodia Eu já fui comandante desse poderoso império Com o exército imperial Acreditem ou não Mas isso está tudo no passado Eu agora sirvo e honro a lei de melodia Quem eu jurei proteger E jurei proteger Malpesto e a Lady A todo custo Qualquer um que ousar ir contra O Deus vai ser erradicado Ei, boss fight Eu tô com o Mizuchi com o deck Caralho Tem um olho no pinto Assim que a luz cintilante é ajustada Até mesmo pessoas ordinárias Podem ter um poder Proporcional ao de um Deus Quer dizer, uma porção do poder de um Deus Mas o imperador Geldoblame Tentou pegar poder demais De todas as cinco luzes de uma vez E morreu Olhe para nós Olhe para a bênção imposta a nós O grande Malpesto virá para esse mundo logo logo O mundo será refeito De acordo com a vontade de Malpesto Meu amigo Aqueles tolos suficientes Para desafiar o mandato dele Não serão perdoados Todos em rebelião serão mortos Caralho, cadê a Shelly Vamos lá Porradaria Água Água Vamos lá Defendeu Filho da mãe Ele é fraco A água é neutra nele Ok Trevas Trevas Vamos usar o Sorcerer Chakran aqui Ele é forte contra a trevas Obviamente Ele é um demônio Beleza Vamos lá Deixa eu ver Trevas Trevas Bóis Trono Smash Vai tomar agora Bum Tomara que esse bicho não seja engraçadinho Que nem os outros, né Que ficam dando hit e kill Ele é resistente a crono Ok Defende Eu não sei o que fazer aqui Nossa, eu vou apanhar Eu tomei todo o combo dele Nossa senhora 500 Beleza Ele me deu um tiro de pinto na cara Vou curar ele aqui Com a maçã Beleza Curou bastante até Água Vento Trevas Dark Yell Crono Nenhum elemento Nenhum elemento anulou o outro Toma 383 Ok Vamos lá Água Água Vento 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 Beleza Só porra Caralho Ele é fraco contra vento Defende Nossa senhora Matou o cara Beleza O Gibari morreu Meu amigo, vou ter que reviver ele com outro boneco Agora começou a aparecer esses bichos engraçadinhos, né Com habilidade de aniquilação Cura Cura e cura Vamos usar uma squid aqui, pronto Vamos tirar uma foto do Gibari Cacete, vamos lá Fogo Trevas 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 Butterfly Trevas Filho de uma égua Ah lá, girou Morreu? Não Óbvio da ofensiva Ih, aumentou o ataque dele Beleza Fogo Fogo Porrada E não tem... Eu não vou usar água não Senão eu vou anular meu dano Beleza Ah, vamos lá Crono 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 de novo Crono de novo Fire Fire Bom ver o dano que vai dar 609 Ele é fraco contra vento Defende Defende Ele dá dano de que, maluco? Trevas? Trevas Nossa, eu vou tomar o laser Caramba, cara Quase matou o Gibari, hein? E então? Se eu não tivesse defendido Ele dá amor Minha filha Olha isso, cara Morrer Ela não vai morrer Mas ela tomou Unholy Light Nossa, olha o dano 700 Você tá louco Você tá maluco Ó Água Água Não conseguiu usar Ela bate tão rápido Que eu perdi o combo dela Vamos ver se a gente mata ele agora Se a gente conseguir matar ele agora A gente se salva Ele nem tá mostrando sinais de fraqueza ainda Nesse bicho Agora ele tá Cura aqui Usa em guia Beleza Me curei Me curei ainda Aumentei meu ataque Tá fudido Se cura Eu acho que essa mulher vai morrer aqui Na moral Ela não vai conseguir tancar Ela vai tomar o ataque dele ali E vai morrer Adeus Nossa, tá viva ainda 900 Tá viva ainda Ah, vai morrer Seja lá quem for agora Maluco Consegui me defender Tô vivo Vamos lá Porrada 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 Água 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 Vento Gelo Será que ele morre agora? Morreu Caramba Cara Conseguimos Até que enfim Eu não temo mais a morte Seus poderes se juntarão Um tributo ao nosso Deus Ok Conseguimos uma foto do Gibari Eu queria ter pego uma foto do chefão Nosso poder Um tributo Do que ele estava falando? Não dá tempo pra descobrir Temos que ir rápido Caralho Doido Vou dizer um negócio aqui A porradaria comeu Em um nível subatômico aqui Maluco Foi porradaria Bruta nessa luta aqui Gibari Savina E Mizuti Estupraram esse chefão Vamos salvar aqui Pra gente não se ferrar Vamos lá Parece que o painel Que controla o maquinário Funciona na ponte Não parece que Vai funcionar no entanto Ué Pera aí Parece ser o painel Que controla o maquinário Embaixo da ponte Não parece que vai funcionar Ué Não entendi esse diálogo Ok Ah lá o Kalas Putz Eu não tô Bem vindo Ao santuário Do malpérsio É gentil De você se juntar A nossa celebração Para celebrar O nascimento Do deus Viemos colocar um fim No seu show De horrores Melodia Você acha que Pode controlar Minha terra natal Eu me recuso A permitir Kalas Por favor Volte ao normal Volte pra gente Desperte Kalas Alcalas doido Não adianta Quando eles são tocados Pela luz divina Não há volta Ele nunca mais Vai considerar reverter Esse atual ele Eu posso te prometer isso Ele nunca mais Voltará ao normal Melodia Por que está fazendo isso? Se Malpérsio despertar Nosso mundo será Porque ele quer ser renascido De qualquer maneira possível É tudo que há Para ser feito Há muito tempo atrás Ele foi destruído Pelas mãos dos mortais Rasgado Enterrado Em pedaços Eu estou redimindo Aquela ação Pelo bem de todos os mortais Ninguém pode me parar Kalas Kalas Maluco Eu queria jogar com a Com a Shelly Se eu morrer Eu vou botar a Shelly Eita Kalas Eu não quero lutar com você Mas eu preciso destruir Aqueles que desafiam Malpérsio Você vai morrer aqui Maluco O cara está louco A asa dele Parece que não temos escolha Shelly Derrube a guarda dele E use aquele espelho nele Certo Prepare-se para morrer Acorde, Kalas Mezenga O que você está fazendo aqui? Não pode ser Você? É mesmo Mezenga está comigo agora O que? Se prepare, Kalas Eu vou tirar você desse pesadelo E salvar você do deus maligno Ah, mas eu não estou na luta Eu não tenho espelho para usar nele Defende Usa em guia Meu amigo O combo do Kalam é infinito Que isso, Kalas? Será que dá para derrotar o Kalas? Vamos lá, porrada Não tem como usar especial Ah lá Ele toma dano Ok Água Vento Crono Só ser esse Vamos ver Filho da mãe Tá defendendo tudo Eu acho que a gente derrota o Kalas Quando a vida dele deixa zero A gente não vai precisar usar nenhum item nele não Provavelmente Vento Vento Voz Explosive Battle Vamos dar um especialzão aqui Toma 400 Fogo não é a fraqueza Que eu indico Nossa senhora Ele é muito forte O bicho é muito ignorante Como é que sobrevive a isso? Cacete Que bom que ele dá só 200 de dano Vamos lá Fogo Não tem o que fazer aqui Eu gastei minhas Minhas cartas de dano aqui Ih, fodeu Vou ter que gastar um negócio aqui para atacar Cura a mulher ali Uma florzinha Defende Defende Usa meu hiel Defende também Meu amigo O Kalas não para Caramba Defendi praticamente tudo aqui Vamos lá Eu vou me curar Eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui Pronto Aumenta o ataque e usa a cura Perfeito Vamos lá Trevas Trevas Trono Liel Prono Eu vou usar a treva de novo Só para a gente dar um dano nele Engraçado que a gente enfrentou Dois chefões de uma vez Aquele outro lá E o Kalas Porrada 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 Pish Crystal Shot Vai tomar só água na fuça Toma Cara Não sei o que fazer aqui Maluco Olha isso Cara Eu vou morrer para o especial dele Nossa senhora Se curou ainda Tá bom Kalas Deixa eu ver Eu vou tentar manter o Misute vivo Sei lá Vamos lá Foto do Kalas Vento Vento Fogo E Sórcero E Chakran Maluco Nem tomou dano direito Vamos lá Fogo Trono Porrada Vento Vai tomar Vai tomar um Crono Fudido Boom Cacete Não é possível Defende Defende Nossa cara Tá faltando carta de defesa Olha isso Olha isso Cara Eu vou tomar mais um especial Usando a fuça Ah não tomei não Só tomei dano Caramba Vamos lá Fogo Boss Porrada Depois eu vou usar água nele Primeiro só dar O combo normal Aqui Deixa eu ver Vento 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 Trono Acho que tá bom Sobrou item de cura Vou guardar pra depois Vento 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 Água Trevas Vai tomar um Shoryuken Já desolva logo essa carta Já Toma um Shoryuken na fuça Defende Defende Eu tô defendendo tudo Maluco Não vou perder nem vida com isso aí Ele se curou só 200 e pouco Ok Vamos lá Água Água Vai tomar Vai tomar Horyuken Blade 700 e pouco Toma Água 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 Vento Vai tomar espiral Até que não tá tão ruim Não tá ruim derrotar o Kalas Com esse grupo aqui Acho que o certo era ter a Shelly Pra usar o deck lá Rapaz Não tem muito o que fazer aqui Eu defendi o último por defender Esse deck vai mover Cacete hein Aí é foda hein jogo Caralho Caralho Não veio um item de defesa Agora veio Veio um item Dois itens de defesa só Nossa Ok Pelo menos ele não se curou Beleza Fogo Porrada Foto Essa é sacanagem né jogo Deixa eu me curar aqui Cuneca Cura Tentar topar a vida Pronto Deu 770 Shuffling deck Cura Defende Defende Usa os remos mais poderosos Aqui pra defesa Meu amigo Cacete hein Kalas Porrada Porrada de novo Defende Nossa é muito É muito item de crono Cara Tudo é repetido Olha isso galera Olha isso Meu amigo Ele deu especial No mesmo boneco Ainda bem que eu já tinha topado a vida né Vai tomar um combo mortal aí Kalas Deixa eu ver Água Soco Água Vai tomar um freezing axe Toma escroto Vamos lá Foto Prono Prono E vai tomar só Cerechakran Deixa eu ver Vento 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 Água Água E água Tomou Quintão de dano Se fudeu Escudo 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 Não tem mais o que fazer Deixa ele bater Deixa ele usar Seja lá o que ele quiser Não tem o que fazer Não tem o que fazer Aqui Cara Não tem o que fazer Eu vou guardar isso aqui pra bater Não tem o que fazer Aqui Filho da mãe Se curou 298 Beleza Vamos lá Água Vento Vento Trevas E vamos dar um shadow gate Embora o carro Seja trevas 300 Filho da mãe Não apanhou nada Vamos lá Vento 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 Vamos dar esse ataque aqui De crono nele Nossa foi bem pouquinho Olha lá Arrumando o deck também Água Água Soco Que jogo troll Me deu item de suporte Ao invés de item de dano Ahm Deixa eu ver Porrada Porrada Voz We're in Não tá morrendo não doido Caramba Vamos curar o Gibari né Ah ele tá morrendo sim O Kala já tá morrendo Defende 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 tudo Não tem mais o que fazer Vamos só apanhar Eu quero combar ele no próximo turno Eu não posso gastar as cartas não Eu vou defender com tudo que eu tenho aqui Água Crono Só não vou usar vento Maluco Ele se cura a mesma coisa toda hora Vamos lá Fogo Porrada Fogo Porrada Fogo né Vai tomar dano Pronto Tomou 600 de dano Se fudeu Ah vamos ver Crono Fogo Nossa Ah é sacanagem né Não veio mais cartinho pra lutar Ah vamos lá Vento Trevas Dark El Vai tomar o Rewind agora Acho que agora ele morre Espiral Não morreu Caramba Doido Foi um dano pesado Vou tomar agora Não tem nenhum item de defesa O meu Kalas não é poderoso assim não Só o Kalas inimigo que é Não Agora já era Eu usei um item de defesa aqui Mas já era Opa Rapaz Nossa Vou ter que combar tudo de novo nele Vamos lá Água 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 e água Vamos ver Acho que dá pra matar ele agora Não deu Ele tomou 700 de dano Não morreu Deixa eu ver Não dá pra curar não doido Eu usei o Holy Grail aqui por usar Esse aí fosse abrir uma habilidade de cura nova ali Ah matou Gibari tá morto Eu não devia ter curado o Gibari O Holy Grail Agora não tem como ressaltar o Gibari Meu amigo Caraca Cara Ele só bate dos mesmos caras Matou o Gibari É um filho da puta Cara Vê como ressaltar o Gibari Ele vai bater de novo Sim 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 Vamos tentar curar o Gibari Ou ressar Acho que não dá Não vai rolar Opa Dá pra ressar o Gibari Apareceu um itemzinho de réis ali Eu só preciso Conseguir usar Deixa eu curar Sabine Na real Vamos tentar matar ele vai Água Trevas Trevas Vamos usar Mega Flood nele Se ele morrer é melhor Do que tentar curar o Gibari Conseguimos Conseguimos Você me desaponta Carlos É o melhor que você pode fazer E ainda assim Obrigado a todos vocês O Andy Magnus Será finalmente liberado Sim de fato Com a ajuda de vocês O que Olha O que está acontecendo O Andy Magnus Está respondendo A todos vocês O que quer dizer Liberando o Andy Magnus Requer o poder Que rivaliza com Deus Cinco ilhas Cinco deuses Partidos no meio Cinco Mortais Sem nenhuma suspeita É a sua união Sua confiança Que te vincula Como um Todos patéticos Vocês próprios São a chave A chave para a ressurreição Para o nascimento De Malpérsio Caramba O que Eu estou queimando O poder Está saindo de dentro É esse o poder De um deus Shalia Isso não parece Nada bem Não Não pode ser Isso não pode ser Temos que ir É tarde demais Cada um de vocês Está vinculado A energia residual De cada deus A cada ilha Através Das rachaduras Interdimensionais O poder dos deuses Permanece forte Em cada ilha Mesmo depois Que o Andy Magnus Foi liberado Assim como Shadow Magnus Em Mira Exatamente E os cinco De você Nascidos De indivíduos Separados Nascidos como Indivíduos Separados Estão vinculados Agora por uma Teia de confiança E camaradagem Cinco corações Diferentes Sentindo E machucados Como um Fortalecidos Por incontáveis Batalhas E durezas Você não vê? Vocês coletivamente Conseguiram o poder Que rivaliza O Andy Magnus Um poder provido Pelo ideal Fabricado Mergindo Em um só Não E aqui Com Callas E eu Está a vontade E a determinação Para completar O círculo A insaciável Vontade De uma nova vida A hora É agora Callas Callas Não Não faça Callas Por favor Acorde Callas Depois de um milênio De trevas A hora Chegou Para que os End Magno Sejam liberados Vê seu primeiro Respiro Venha Venha Existir Você Que é ambos Mãe E criança Malpécio Fudeu 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 Contemplem O nascimento De Malpécio Não Não tão rápido Não vou deixar O espelho O que é isso O espelho O espelho Do oceano Como pegou Isso Ah não Pare Chele Callas Por favor Volte ao normal Tem algo errado Eu pensei que o espelho Libertaria ele Do poder de Malpécio Não Barnett Ela mentiu Para mim Ih Ela descobriu Caralho Ah Tenho todas as fotos Do Callas Aqui Por favor Perdoe-me Vossa majestade Até mesmo O espelho Do oceano Não pode Recuperar Alguém Tocado Pelo deus Maligno Para salvar O mundo Você vai precisar Desistir dele Não tem Chance Meu amigo O Callas Não Não posso Fazer isso Callas Mas se ela não fizer isso O Malpécio vai voltar Ah não Callas O que eu devo fazer O que eu faço Mezenger Use o espelho Eu não sei Doido Ah por favor Eu preciso da sua ajuda Eu não sei o que fazer Use Use Shelly Use o espelho Callas Faça Shelly Antes do End Magnus Ser reunido Antes que seja Tarde demais Mas você será Não se preocupe Comigo Faça Agora Caralho Vai matar o Callas Maluco Não Eu não quero que o Callas Morra Não Mas Não Não posso fazer isso Não consigo Não dá pra matar o Callas Não doido Já terminou Caralho Quebrou o espelho Fudeu O mundo vai acabar agora Já chega dos seus truquezinhos Vocês são meros mortais Ou insetos insignificantes Quando comparados Ao poder dos deuses Magia barata Não vai funcionar Aceite seu destino E sejam esmagados Sem nenhum poder Embaixo do casco De Malpecio Maluco Shelly Sim Você vai despertar Até que enfim Minha criança Meu querido Malpecio Os 5 End Magnus Já foram liberados 5 almas cintilantes Serão unidas Todos os ingredientes Corretos Para o seu grande despertar Será que eu fiz a decisão Correta Não queria matar o Callas Fudeu E agora E agora Esse é o Malpecio Não Não pode ser Olá meu querido Caralho Atirou em todo mundo Atirou em todo mundo O Callas O Callas O Callas perdeu os poderes Seu pobre tolo Pensei ter dito a você Se você se banha na luz dele Não há volta Você já é um servo de Malpecio Uma cria das trevas Não Agora precisamos Punir aqueles Que não foram sábios Os que ousaram Se opor ao despertar Do nosso Deus Esmague Todos eles Callas Não Ah lá O bichinho Vá Callas Esmague Esses insetos Não Callas Oh poderoso oceano Nos guie Pela nossa jornada Através do poço das trevas Achélia Ela lembrou da oração O Callas lembrou da oração Jogue uma luz Sobre as trevas da terra Salve aqueles perdidos Em desespero Oh poderoso oceano Nos guie Pela nossa jornada No poço das trevas Eu não sei Algumas coisas na vida Só Nós só não podemos saber Saber como são Os flashbacks A propósito Callas Você admira Não é? Callas Vamos dar o nosso melhor Pelo bem de todo mundo Ok Eu acredito em você E o tempo Sempre cintilante Nos perdoe Nós que esquecemos da música Enterramos nosso futuro Desperta Desperta Callas Você despertou? O que está fazendo? Maluco Arrancou as asas com a mão Maluco Callas Ele voltou a ter o maza só O que você fez? Você ficou louco? Caramba Ele voltou Como você pode Remover o poder de um deus Por sua própria vontade? O que você Callas Eu juro que vou Espulsar Malperce E os milhos dele desse mundo Colocá-los de volta No abismo das estrelas Callas O que? Que impressionante O que um verme Como você Poderia esperar fazer? Caraca Eita Callas Que tolice Você é só um mortal O que você pode Esperar conquistar Callas Sem um deus Para proteger você Chega dessa Baboseira Eu vou te dar a honra De ser aniquilado Pelo meu querido É todo seu Todos são seus Malpécio Maluco? Ainda não Disse o grande Mizuchi 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 O que é aquilo? O que é isso? Quem são vocês? Caralho O que está acontecendo? O Malpécio Está sendo derretido O que é isso? O que você está fazendo? As partes dele Ainda não estão Completamente conectadas Nossa Matou o Mizuchi Nos level Santuário Por Hydrae Cacete Doido Quase que o Mizuchi Matou Ele escapou Calas Pode me ouvir Por favor Lute Calas Obtive o espelho Quebrado Maluco Agora é o flashback Da história do Calas Ei vovô É verdade que em algum lugar Desse mundo Tem uma grande poça D'água Chamada o oceano E um grande peixe Chamada baleia Nada lá dentro Eu ouvi que a baleia É tão esperta Que ela sabe a resposta Para tudo Que você pergunta Ah eu não sei Eu nunca encontrei Ninguém que realmente Viu tal criatura Me dê aquela Aquele pé de cabra Calas Pé de cabra não É Chave de Chave de penda Acho que tem realmente Um oceano em algum lugar A baleia deve estar lá também Eu queria perguntar Algo para ela E o que seria Que você perguntaria Para ela É um segredo Não pode dizer para ninguém Nem para você vovô Não posso dizer Ah um segredo é Ei fi O que diz para a gente sair E procurar esse oceano E essa baleia Algum dia hein Sério É claro Quando você crescer Promete Eu prometo Você e eu juntos Em uma missão Para achar Um oceano perdido Em sua baleia Sim Sim Eu sei que vamos Encontrá-la Eu tenho certeza Ei Calas Não se esqueça Da promessa Vamos procurar O oceano E a baleia Você tem razão Vamos achá-los juntos Aonde quer que eles estejam Sim Ambos vamos lá Você e eu vamos O que está O que foi fi Nós todos vamos morrer Nós todos vamos morrer Não vamos Não importa o que aconteça Só vai acontecer Acho que Prometer Não vai Essa promessa Nunca vai acontecer Não é Caramba O dia da Da casa dele O dia que o Os caras Queimaram A família dele O cacete O pai O velho Preferiu morrer No fogo Caramba O velho Preferiu morrer No fogo A Sabina Estava lá A Sabina Nenhum deles Vai durar muito tempo Com essas feridas A Sabina Estava no dia Isso não foi explicado Fih Fale comigo Aguenta Está tão escuro Eu estou assustada Calas Onde você está Fih Eu estou bem aqui Você vai ficar bem Estou com você Fih É só um arranhão Vai se curar logo A gente fez uma promessa Lembra? Nós vamos encontrar O oceano juntos Você tem muitas coisas Para perguntar Para a baleia Lembra? Calas Me desculpe Eu não acho Que vou manter a promessa Encontre o oceano E a baleia Por mim Fih Você tem que lutar Por favor Não me deixe Fih 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 Maluco A Sabina Estava lá Cara No dia Que morreu A família dele Todo mundo Sobreviveu O Calas O Calas está acordando O papai voltou Calas Você acordou Bom dia Você está bem? Você parece que estava Tendo um pesadelo Aonde está ele? Cadê Malpécio? Ele foi Fugiu com melodia Ah é mesmo É Eu sei Eu não tenho o direito De dizer isso Eu não vou pedir Que me perdoem Assim que tudo acabar Eu vou fazer De tudo que eu puder Para consertar O que eu fiz Mas por enquanto Eu realmente preciso Da sua ajuda Contra Da sua ajuda De novo Vocês me ajudam? Melodia e Malpécio Devem ser parados Não podemos Podemos colocar Tudo isso para trás Por favor O Calas de joelho Eu imploro A todos vocês Mezenga Só mais uma última vez Me ajude Sim Droga Acho que nós também Vamos esquecer Tudo isso Você É difícil De ser babá É difícil Cuidar de você Bom É verdade Temos que fazer algo Sobre melodia E Malpécio Temos que enfrentá-los Eventualmente É melhor fazermos Isso juntos O Grande Mizuchi Sempre soube O básico Elementar Aquele Calas Voltaria O Grande Mizuchi Sempre soube Que o Calas Voltaria Tem força Existe força No número Mas números São uma luxúria Que não temos E quanto a você Shélia Eu? Bom Você nem precisa Perguntar Vocês todos Viram o que aconteceu Nós não teríamos Chegado tão longe Sem ela Sim Pode dizer isso De novo O Grande Mizuchi Concorda A Shélia É descuidada Ela foi Correndo Para o resgate E do nada A gente conseguiu Eu concordo Vamos lá Vamos lá O que vocês Estão falando Não é o que Vocês pensam Tá se sentindo bem Shélia Ficou vermelhinha Aí Aê mano Caralho Tá todo mundo Rindo Tá todo mundo Junto Vai ficar sentado Aí pra sempre Eu sei Aí sim Doido Meu Inglater Você guardou Pra mim Eu pensei Que você Fosse precisar De novo Eu tô de volta Vovô Eu voltei Pra ação E que tal Você Mezenga Vem com a gente É claro É claro Obrigado Mezenga Bom Lá vamos nós O espírito Trocou Saiu Dela E foi Pro Calas O Mezenga Saiu Dela E foi Pro Calas O que Ok Beleza Aparentemente Voltou Pra mim Ah lá O espírito Volta pro Calas Por um Minuto Eu pensei Que o Calas Fosse morrer Naquela Cinemática Lá Aê Ei Mezenga É bom Ter você De volta Somos Um time De novo Ok Aguenta Aí por mim Parceiro Maluco Voltamos Ativa Muito bem Hora de salvar O mundo Vamos mostrar Quem é o Chefão Caralho Tamo de volta Então qual o plano Temos que ir até Corhidra Mas seria suicídio Ir até lá Ir até lá Do nada É como Entrar dentro Das mãos Do demônio O Carcelo Corhidra Onde é isso Malpecio Realocou Depois de fugir Do império O espelho Do oceano Foi destruído Em pedaços Era o único Meio de nos Defender Que tínhamos E que tal Aquelas figuras Estranhas Que apareceram Quando íamos Ser esmagados Elas O salvaram Sim Sim Eu me lembro Deles Eles vieram Responder O chamado Do Mizuchi Ah o pessoal Quer dizer Eles são as crianças Da terra Eles vivem Embaixo das nuvens O grande Mizuchi É um deles Caramba O que? Por que não falou Antes? Porque ninguém Perguntou É verdade Mas Com o Kalas Ficando doido E tudo Eu nunca pensei Que Vindo a pensar nisso O grande Mizuchi Mencionou Ser uma criança Da terra Quando encontramos O Lord Kalbrain Eu nunca pensei Que aquilo Realmente era de verdade Precisamente O grande Mizuchi Nunca mente Só de vez em quando E Aqui e ali O grande Mizuchi Também disse Para a Shelly Não se preocupar Não precisa voltar Para o Waz E o grande Mizuchi E as crianças Da terra Estão com você Então é isso Que você quis dizer Eu pensei Que você estava Reafirmando Que Você estaria Nos observando Aguenta um segundo Você disse Que essas pessoas Vivem Abaixo das nuvens Quer dizer Nas Toxic Clouds Eu pensei Que fossem Camadas duras De gás venenoso Correto É possível Por uma criatura Sobreviver Naquele lugar As crianças Da terra Realmente vivem lá Certamente O grande Mizuchi Nunca mente Nem engana Talvez só de vez em quando Raramente Na lua cheia Grande Mizuchi Como você chegou aqui Como passou Pelas Toxic Clouds Igual você Fazendo Trial of Souls Em Mira As crianças Da terra Fazem isso Quando querem subir Quando eles voltam Para baixo Eles encontram Um lugar Onde as nuvens São finas E mergulham Então encontram A trilha das nuvens E seguem Ela Sem problema As nuvens Não são tóxicas É seguro Para a gente ir Sem problema Se for um curto Período E se for bem reto Tem certeza Sobre isso Talvez a máscara Que o grande Mizuchi Sempre use Funcione Como um filtro Isso faz sentido Então o grande Mizuchi Sempre fica salvo E graças Aquela estúpida Estúpida Aquela máscara Legal Mas não vamos Durar um minuto Eu dou um jeito Nisso É só manter A respiração É só prender A respiração Bom Parece que não Temos escolhas Entre o veneno E sufocar O que você acha Mezenga Cara Vamos obedecer O Mizuchi Vamos mergulhar Vamos mergulhar Na nuvem Ok Vamos fazer Como o Mizuchi Diz E voar Pelas nuvens Para visitar O povo lá de baixo As crianças Da terra Vamos indo Sim Se formos lá Poderamos descobrir Algo sobre Malpésio O vilarejo Do ancião Deve saber algo Rainha Shélia Vamos reportar De volta A Anuê O que tudo Que aconteceu E pra onde Você vai Obrigado Vamos Vamos à frente Agora que Malpésio Voltou A ativa Não temos muito tempo Meu irmão O papai Voltou O papai Voltou O Kalas Tá de volta Doido Meu amigo O Kalas Tá de volta Galera Caramba Cara Eu preciso Upar o Kalas Agora né Tecnicamente Tecnicamente Eu vou precisar Upar esse boneco Aqui O Kalas Ele tá Bem fraquinho Agora Não tá Ele não é mais O mesmo Personagem De antes Quer dizer Eu já tenho Vários níveis Acumulados No personagem Então não vou Não vou ter Tantos problemas Assim não Vamos salvar O joguinho Cara Meu amigo No encounters Eu acho que agora O jogo vai me dar Vai me dar O comando Dos personagens Eu vou poder Fazer o que eu quiser Bom galera Eu vou encerrar Por aqui Obrigado Por terem assistido Isso foi Batem Kytos Eternal Eternal wins In the lost ocean O Kalas de volta O papai voltou Galera Fui Terem que me dar Terem que me dar E aí Eu vou ter